O ano de 2023 começa sem ocorrências para o sistema de saúde de Nova Mutum na área de atendimento de urgências. Mas é preciso cuidado. Isso porque o soro antiofídico, usado para combater o veneno de animais como cobras e escorpiões, em casos de picadas, é reduzido no município para apenas uma pessoa. A falta do soro não é algo novo. O município tem o soro antiofídico para atender um acidente, um paciente. Então, assim, mais ou menos nos seis a sete anos, não só Nova Mutum, Mato Grosso, mas é a nível de Brasil, a fabricação dos soros antiofídicos ficaram prejudicadas por vários fatores. Então, com isso, todo o Brasil diminuiu o fornecimento desses soros. Então, o que em si foi estabelecido? Que seria fazer pontos estratégicos nas regionais, para que desse acesso a todos os municípios, que ficasse próximo para todos os municípios. Em caso da necessidade urgente do soro para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, em Nova Mutum, o apoio terá que vir de municípios da região. No caso da região Telespires, ficou Sinop e Sorriso. Sinop é tendo os municípios mais a nível norte, Sorriso mais nós a nível sul. Mas agora, no final, nesses dois últimos meses, tem sido estabelecido a distribuição de soro, tem melhorado. Então, segundo informações, acredita-se que já no primeiro semestre do ano de 2023, nós já vamos ter soro antiofídico no nosso hospital, já para atender os nossos pacientes. A ausência do soro no município é algo que preocupa as autoridades de saúde e a população. A picada da cobra nos assusta, do animal peçonhento. E até você se pensa, quanto tempo vai ter para ser atendido, que leva à morte, será que vai dar? A gente entende isso, tanto que hoje nós temos aqui o serviço de ambulância, nível avançado, com médico, nível TI. À disposição do município, para se precisar estar à disposição, a qualquer momento, a qualquer hora, ela sai do município e leva o paciente até Sorriso Sinop.